Na abertura da sessão ordinária da Câmara Municipal de Caxias, o presidente da casa fez uma menção ao Dia dos Pais, comemorado no domingo, e lembrou também que o dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data importante de ontem, 8 de agosto, em que foi comemorado em todo o nosso país o Dia dos Pais, data dedicada àqueles a quem Deus capacitou a cuidar, proteger, educar, criar um filho e a depositar nele todo o seu amor e toda a sua experiência de vida. Quero também lembrar que em 1995, 9 de agosto, a data de hoje, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, estabelecido na busca de garantir a autodeterminação e os direitos humanos às diversas etnias indígenas do nosso planeta. Em seguida, o vereador Torneirinho, na qualidade de secretário, fez a leitura da ata da sessão anterior. Vereador Júnior Barros, recuperação asfáltica e operação tapa-buraco do residencial Eugênio Coutinho e melhoramento da iluminação pública na rua Luís do Lobo, bairro São Francisco. Projeto de lei nº 025, processo nº 027. Vereador Júnior Barros, que dispõe sobre denominação de praça pública localizado no residencial Eugênio Coutinho para a praça Talmi, Franklin, Rosa, Neto e outras providências. Projeto de decreto legislativo nº 01, processo nº 028. Vereadora Cíntia Lucena, que dispõe sobre título de cidadania honorária, Caxiência, a coronel Maria Augusta de Andrade. Na sessão, a vereadora Irmã Neuzi se pronunciou sobre o lixo depositado na piscina do ponte. Então, aquela situação ali, mato, muito mato dentro da piscina, muita areia, a água está passando com dificuldade. Eu quero dizer que isso tem que tomar as providências. Peço para você, senhor presidente, que tenha sido a favor desse pedido, que isso venha a acontecer rápido, porque está muito feio ali naquele lugar. A vereadora Cíntia Lucena falou sobre a necessidade de instalação de uma UBS no residencial Santa Terezinha. Que ele, para poder utilizar a UBS, ele tem que atravessar para o bairro Pirajá. E eu acho assim, que isso aí são 450 casas que existem dentro do residencial Santa Terezinha e que lá já merece uma UBS. Eu peço com carinho que o prefeito Fábio Gentil, juntamente com a secretária Mônica, olhe pelo residencial Santa Terezinha com o Gens. Já o vereador Darlan, do PL, defendeu mais incentivo ao esporte e o retorno de competições esportivas na cidade. Por que não nós não abrimos nossas praças esportivas? Agora mesmo foi feito um torneio no Campo Rita Queiroz, eu participei só de um jogo que eu estava de recesso, sexta-feira. Mas para entrar naquele campo, o vereador Chiquinho, tinha que mostrar a carteirinha de vacinação. E a nossa cidade, graças a Deus, está avançada, uma das maiores cidades do Maranhão em termos de vacinação. Já estamos aqui com 17 anos. O presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão, destacou entre os assuntos discutidos na sessão, a exigência do comprovante de vacinação em locais como festas, restaurantes e eventos realizados na cidade. Por quê? Porque infelizmente ainda tem pessoas que não se vacinam. Ainda tem pessoas que não querem se vacinar. Há motivos vários, né? Então, a forma que a gente pode fazer com que essa pessoa se vacine é cobrando. Então, a gente vai cobrar de forma... Ele quer estar presente na festa? Ele quer ir para um restaurante? Ele quer ir para algum lugar? Que prove que esteja vacinado. E aí